E aí, amigos do YouTube, estamos aqui no Jogo Rápido, de novo, no Overwatch. Hoje vamos de Junk Hat, que eu ainda não joguei com ele nos vídeos aí. Pois bem, por que eu ainda estou jogando o jogo rápido e não fiz mais vídeo de modo competitivo? Porque eu ando muito desanimado desse modo competitivo. Pretendo jogar de novo agora o modo competitivo só na próxima temporada, que acaba... Não sei, na verdade, não lembro quando acaba essa temporada, mas está perto. E você vai jogar, pega o time e os cara já começam se xingando. O cara dá vontade de quitar, mas eu não quito porque eu não sou um fanaca desses aí que sai quitando por nada. Então, sei lá, eu estou desanimado disso aí. Então, vamos jogar uma bombinha aqui. E a formação do time que eu não vi ainda. Não temos tanque, olha só que novidades. Eu já joguei de tanque e healer direto nessa temporada do competitivo. Vendo o jogo rápido para jogar com outros heróis e acabo vendo que o pessoal aqui não pegou tanque nem cura às vezes. Jogo rápido, né? Como sempre. Apesar do limite de heróis aqui, não impede as pessoas de não pegar os heróis que precisam. Mas enfim, tem que tomar cuidado que tem uma azarha no outro time. E essa altura do campeonato eu já teria trocado de herói. Porque tendo uma azarha lá, querendo ou não, eu vou acabar dando energia para ela atirando no escudo dela sem querer. Porque boa parte de jogar com o Junk Hat é você fazer spam em algum caminho para impedir o inimigo de avançar. Então, impedir o inimigo de avançar. Então, a gente fica aqui assim, olha. A gente acaba não vendo as vezes as áreas chegando lá com o escudo ligado. A gente dá energia para ela. Ó, tipo ali, ó. Dei energia para ela, mas a bombinha já estava indo. Tem um Genji aqui. Deixa esse aqui, ó. Tomara que caia um inimigo ali, para eu mostrar a vocês um truquezinho. Ah, lá vem azarha cara, que coisa chata. Eles estão ali, então deixa eu... Tá, todo mundo se escondeu. E aí Messi? Eu falo Messi mesmo, vocês vão me ouvir falando Messi. E... Não vai mudar. Porque... Sabendo de que herói eu estou falando. Eu não falo... É... Fera, não falo... Reinhardt, não falo Mercy. Eu falo Fara, falo Reinhardt, falo Mercy. E é assim, tem uma sombra aqui em algum lugar. Visível. Bem cara de pau, né. Você vê que estamos capturando. Mas não tem ninguém. Porque o cara está invisível. Opa. Opa, acabou a minha habilidade. Vou morrer. Acaba logo. Ah, consegui escapar. Mas não por muito tempo. A diva voou aqui e o Reza Neto me pegou. Na verdade eu prefiro que... Capturem logo esse primeiro ponto. Porque o segundo ponto é muito mais fácil de... De... Defender de... 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 Defender de... De... Junk Hat. Então... Ah... Teu escudo... Te deu energia... Ligou o escudo na hora, mas... Tô nem aí. Tô com o meu ult aqui. Ah, meu Deus. Vou morrer. Nossa. Foquei tanto no Genji que acabei não vendo direito a ult da diva. To com meu ult aqui. Eles adicionaram mais voice lines aí no jogo. Mais falas aí. E mudaram as falas do ult do Junk Hat e da Mercy. o jacques fala sempre deve ter ouvido aí né tá ruim só que aparece para arrancar e a fara opa remessa fugiu né é essa aqui ele fala preparar para arrancar e aí quebrei ver a meca e esse vai mesmo vou morrer morrer os caras vou só que ele teria matado mais parecido zeniata ajudando lá em meio conseguiu salvar lá a cut dela e os caras ainda estão assistindo vou torcer para eles capturarem e isso captura não acaba agora não fica muito rápido vir isso é uma setinha como esse lugar aqui é todo escuro cheio de situação no chão sempre deixa armadilhezinha aqui assim é só uma armadilhezinha sem compromisso a bombinha ali carregado nas áreas a diva ali é isso fica aí dentro mesmo é isso uma sombra tirando em mim para aqui esse aqui eu vou fazer isso aqui é subir aqui bater a mess nem vi matei cadê os caras vou matar ninguém agora quer ver quebrar essa meca aqui então só para não ficar no prejuízo aí total cara de pau em atirando nele ele ainda fica invisível a massa aqui a massa ali é vai ligar escudo a gente agora felizmente tem uma rei a Tem uma Weedle e... Já que a gente é um bom counter da... Da sombra. Uma sombra distraída passar invisível em algum lugar. A armadilha... Captura ele. Vou pegar essa bombinha aqui. Será que a GameCast tem essa bomba? Olha a Messe. Messe dando mole. Tomou na cara. Opa. Se ele for vazar por ali vai ter bomba. Nossa senhora. Nossa apareceu um monte de gente ao mesmo tempo. Olha lá a sombra caindo na minha armadilha. Essa sombra está bem distraída. Opa. Dei com a cabeça ali. Isso Zalias. Escontra aí mesmo. Deixa eu botar essa aqui. Com compromisso. Ah vem aí. Ahn. O Ganger me matou antes de eu... Usar o pneu completamente. Vai sombra. Vai mata os cara aí. 10 mil de dano causado. 14 kills. O bom da meia é que ela tira a velocidade dos caras, consegue acertar uma bombinha fácil, fácil. Essa meia se tá esperta, hein. Nossa, ele rebateu a minha bomba em mim. Nossa, a única bombinha que eu atirei. Acabou voltando e me levando embora. Caraca, eu tô errando se pulo por bobeira. Cadê minha armadilha? Deixa essa aqui, tá funcionando. Ó, já caiu! Caraca! O cara tá caindo toda hora na minha armadilha e vai virar o título do vídeo, assim. Caraca, eu tô ali pra baixo. Caraca, eu tô ali pra baixo. Cami, co Seal, não isso. Cami, co elimination. Não vai bater a bomba em mim. Não vai bater a bomba em mim de novo não. Aqui, vem aqui! Ai, ganhei na minha armadilha. Isso! Aí, agora o turno rebateu, né? Olhei pra baixo ali, que eu não tô com a minha... Eu não vi que eu não estava com a minha... Eita, olha o que eu acabei fazendo sem querer. Caraca. Não, será que... Será que... Que aflição que dá quando a Sombra... Usou de tela. Tá, vou quebrar essa meca aí de novo, né? É o jeito. É que não tinha mais ninguém aqui, ó. Um genji aqui, ó. Ó, os céus nunca morrem, ó. E o dedo do céu. Boa. Ué! Hein? O que que aconteceu aqui? Eu acho que minha bombinha já tava no chão, já, e... Ah, enfim... Ganhamos, pelo menos. Essa apresentação de destaque da... Da Widow aí, que é bem bosta. Ela chega no pendurado, dando chute na cara ali. Nossa, acertar o tiro carregado, não... Não espera carregar o tiro carregado, né? Tá aí, uma partidinha defendendo aí, com... O bom aí, velho, o Junk Hat. Nossa, quase que pega... Quase que pega... Quase que pega... Quase que pega... Lendárias dele dele. Deixa eu ver quantas horas ele tem de Junk Hat. Eu tenho, ele é um dos mais jogados aqui... 28 horas. Achei que eu tinha mais... Mais 30 horas com ele. Preciso fazer mais... Jogadas aí de... Com esse pessoalzinho aqui do Zenyatta. Que é... Todos aqui, na verdade. Mas é isso aí, valeu. Por ter assistido. Uma partidinha de Junk Hat aí. Vou fazer mais com os outros heróis. E... É isso. Valeu por assistirem. Falou e até a próxima.